Um jovem tentou matar a tiros um homem de 40 anos, depois de uma confusão, em um prédio. Isso foi nessa segunda-feira. O caso aconteceu no bairro Parque das Águas, em Patinga. Eu vou chamar a Gisele Ferreira pra ela contar que confusão foi essa nesse prédio aí, Gisele. É mais uma tentativa de homicídio, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Olha só, este jovem que seria suspeito de atirar contra este homem de 40 anos, estaria acompanhado também de um adolescente, de acordo com a polícia militar. Este crime aconteceu na manhã de hoje, inclusive, né? Segundo a vítima, o jovem e o adolescente o chamou ali pra uma área comum do prédio em que eles moram, né? E ao chegar perto dos dois jovens, o homem foi recebido a disparos de arma de fogo. Foram pelo menos cinco tiros e, felizmente, nenhum deles atingiu a vítima. O motivo dessa situação toda, Nico, deste atentado, né? É porque a vítima disse a polícia o seguinte, ele é síndico do prédio onde eles moram e precisou repreender o jovem, na verdade, por duas vezes. Inclusive, a última foi no domingo, eles até acabaram entrando ali em luta corporal. Então, o síndico acredita que o motivo seria esse também. No decorrer das diligências, a polícia encontrou o adolescente que foi apreendido. O jovem ainda continua sendo procurado pela polícia. E no local do atentado foram recolhidas quatro cápsulas deflagradas de calibre .380. O adolescente, essas cápsulas foram recolhidas pela polícia e levadas para a delegacia de polícia civil. Nico? É, Gisele. Obrigado por sua informação. É um fato trágico, mas uma coisa curiosa, né, Gisele? Se tem um trem que eu não quero ser nunca na vida e aconselho meus amigos a não aceitarem, é ser eleito síndico. Eu sei que todo mundo tem que, vai ter que tomar conta. Que não seja eu. Que não seja eu. Ah, sim. Porque tem que repreender. Todo mundo fala no síndico. O apartamento da Gisele tá com uma barulhada aqui, tem como só falar com ela? Aí lá vai o síndico Nicomédias. Ô, dona Gisele, boa noite. Já tá dando um horário avançado, a senhora podia desligar esse som? A dona Gisele vai, senta uma panela na minha orelha. Ah, que conversa é essa? Aí terminou em tiro. Foi exercer o misté, a função dele de síndico, entrou em luta corporal, termina em tiro. Não aceita ser isso não, viu, Gisele? Esse negócio de síndico aí. Eu só dou conselho bom. Porque olha como é que vira confusão, ó. E hoje é assim. Se a pessoa liga o som alto perto da sua casa e você vai reclamar, é você que fica errado. Tava descansando domingo à tarde, foi um tanto de gente brincar lá de pique não sei o que lá na minha rua. Eles moram em outro bairro. Eu saí e falei assim, ó, vocês não moram aqui? Vocês é brincar de pique na frente da minha casa aqui. E lá eu sou síndico da minha rua. É. Hã? Síndico não, Lamoni. Eu ponho ordem lá na rua lá. É, mas não briguei com ninguém não, tá, Gisele? Só pedi o povo pra ir embora, parar de barulho. Que eu tinha que descansar domingo à tarde pra estar bem aqui no Balão Geral. Olha lá, Gisele, olha. Diego. Hein? Cuidado. Não, cuidado. Eu cheguei. Eu falei bravo assim, Gisele. Mas é bravo só por dentro. Do lado de fora eu falei assim, crianças lindas de Jesus. Para de gritaria na frente da casa do titio. É, é, é. Sou bobo não, Gisele. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Mas que tragédia, né, rapaz? A gente fica aqui. Tenta deixar uma forma mais leve de tratar o fato. Porque, veja bem, é um síndico. Ele subentende-se que ele é uma autoridade naquele determinado condomínio. E tem as atribuições. Prestação de conta, a distribuição das despesas pros condôminos. E mantença da ordem. É, é ele que tem que velar pela ordem. Se um portão quebrou, é o síndico que manda soldar. O vizinho tá com o cachorro latindo alto. O síndico tem que virar e aconselhar. Ó, esse cachorro seu tá precisando de tratamento. Aí, quando dá alguma confusão, começa a xingar. Ah, você é aquilo outro. Você também é. Você é isso também. Você também é. Aí... Aí, viz de fato, briga, termina o tiro. Ninguém aguenta isso não, gente.